Olá, acompanhe as recentes Decisões do STJ. A terceira turma confirmou a legalidade da cláusula limitativa de responsabilidade contratual entre multinacional e representante brasileira. O valor máximo para a indenização acordado entre as partes deve prevalecer. A quinta turma entendeu que gravação ambiental é válida quando o direito a ser protegido tiver valor maior à privacidade do autor do crime. A gravação embasou uma denúncia de estupro de vulnerável. E a sexta turma assegurou prisão domiciliar à mulher trans que teria de cumprir pena em presídio masculino. Resolução do CNJ e decisão do STF determinam que as presas trans e travestis sejam questionadas sobre onde querem cumprir pena. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri